Olá pessoal, bem-vindos! Hoje vamos relembrar mais um clássico dos jogos de corrida para o NES. Vamos falar do game Race America, lançado em 1992. Este é outro jogo que joguei muito, chamou minha atenção por ter uma pegada um tanto diferente, quase como se fosse uma campanha de corrida, além de reinar aí nos clones e fitinhas piratas do Nintendinho. Inclusive eu tenho uma amarelinha, que tem esse jogo até hoje. O jogo possui duas versões, a europeia e a versão americana. Na europeia temos a licença e o carro da Chevrolet, como o Corvette. E na americana isso muda, os carros lembram um Dodge Viper. Esse tipo de coisa era muito comum na época, onde tínhamos versões do mesmo jogo e, pelos problemas de licenciamento, resultava em muitas mudanças, às vezes até completas. Para começar, nós podemos escolher jogar contra o amigo ou contra a máquina. As corridas começam com uma visão lateral, como se fosse um drag racer ou um arrancadão para os brazucas e mais íntimos. Depois de certo ponto, a perspectiva muda para uma visão de trás do carro, mais convencional. O carro que está na frente é exibido na parte superior da tela, em um tamanho maior, enquanto o segundo colocado fica na parte inferior. Em alguns momentos da ultrapassagem, o jogo usa uma visão aérea, como se fosse transmitido de um helicóptero, o que dá um certo tom cinematográfico para a corrida. Na época, isso devia dar um bug no cérebro. A gameplay consiste em controlar o carro para a esquerda e direita, acelerar e frear, desviar dos obstáculos, que são outros carros, e vencer a corrida, dirigindo em estradas dos Estados Unidos com as pistas que vão de Boston a Los Angeles. O evento completo da corrida se passa em várias cidades que vão se alternando durante o percurso, passando em Boston para Nova York, Nova York para Washington, Washington para Cincinnati, Cincinnati para Detroit, Vai Lions, Detroit para Chicago, Chicago para Kansas City, Kansas City para Dallas, Dallas para Denver, e finalizando, Denver para Los Angeles, chegando em Hollywood. Conforme avançamos, o tráfego fica mais intenso e os carrinhos mais rápidos, aumentando um pouquinho a dificuldade. As corridas trazem cenários de dia e noite, com desertos, neves e montanhas. O tráfego funciona mais como obstáculos que ficam te atrapalhando. Eles são rápidos e mudam de pista na última hora. Se você bater neles, vai capotar e ter um atraso bem grande. Esses carrinhos adversários são muito chatos. Os adversários são todos fictícios e têm um visual bem caricato. Cada um com uma descrição e estilo diferente, apesar de dirigir o mesmo carro. Esse sistema de ranking ou de lista lembra até um pouco o blacklist do Need for Speed Most Wanted. Como adversários barra inimigos, nós temos o Lance Slick, um cara estiloso com pé quente. Mike Linguini, um italiano arrojado que serpenteia pela estrada. Derek Stetson, um texano durão que guia como se estivesse tocando gado. Ito Speedo, um faixa preta que vai deixar você comendo poeira. Vava Vroom, a melhor piloto de corridas do mundo. Pierre Sedan, ele bloqueia suas ultrapassagens com muito estilo. Hans von Braekman, chegue muito perto dele e você está fora. E AJ Turbo, sem brincadeira com AJ, ele é o rei da estrada. Essas são as descrições dos nossos adversários. O gráfico é bem simples, não é bonito e o modelo dos carrinhos são os mesmos, só mudam a cor. Temos a presença do painel que exibe a velocidade, a marcha e o combustível. Tirando o início da corrida, que tem torcida, arquibancada, helicóptero e alguns efeitos mais trabalhados, o resto das pistas tem poucos detalhes e o cenário é muito genérico. Às vezes, sem nada, somente a pista e uma cor de fundo. O som do carro é aquele zunido de abelha genérico do Nintendinho. E a música toca algumas vezes quando alterna a câmera. O jogo possui somente a troca de marcha manual, fazendo você tirar o dedão do acelerador e trocar a marcha no direcional na velocidade certa. Outro detalhe e elemento fundamental é o consumo de combustível, onde precisamos coletar alguns galões que ficam na lateral da pista, a cada parte do trajeto, para não ficar com o tanque vazio e assim ser desclassificado. Race America é mais um game de corrida para o saudoso NES. Trouxe alguns elementos diferentes e até que legais, principalmente a mudança de câmera e o ranking de adversários. Mas, por outro lado, acaba sendo pobre nos demais aspectos, fazendo com que o jogo não encha tantos olhos, apesar de eu ainda gostar bastante dele. E com isso, vamos chegando ao fim de mais um quadro, onde relembramos joguinhos antigos que passaram pela minha vida de piloto virtual. Deixe seu comentário, like e se inscreva-se. Para ajudar, até uma próxima. Valeu!